Alguém pode me ajudar? Tem alguém aí perto? Alguém, por favor, pode me ajudar? Oi, por favor. Alguém pode me ajudar? Oi, moça, eu queria usar o banheiro, tô com meu cachorro. Será que a senhora pode olhar meu cachorro um minutinho? Não, não morde, ele é bonzinho, ele é treinado. Olha como ele é bonzinho. Ele pode segurar. Ele é treinado, não faz nada. É amigo, é amigo. É dois minutinhos, o banheiro é pra lá, né? É ali, ó. Você vai conseguir até lá? Isso aí é reto, né? É ali, é ali. Tá, obrigado, viu? É um minutinho, viu? Papai já vem, Max. Papai já vem, Max. Ai, ai, ai. Será que alguém pode me arrumar um papel? Amor, você pode me trazer um papel, por favor? O que é isso aí, moço? Acabou o papel. Você deixou ele fazer cocô aqui, o cego fazer cocô aqui no lugar errado, pra depois eu limpar? Eu gritei pra ele ir no banheiro, entrou ali. Ele não enxerga. Eu percebi. Eu quero fazer uma reclamação aqui. Não tem descarga, não tem lugar pra lavar a mão. Hoje, o xinitone é o barulho, porque o barulho não tem. Como é o lugar errado? O xinitone é o barulho, porque o banheiro é o barulho, porque o barulho não tem.